Olá hoje respondendo a muitas dúvidas sobre trabalhar com o carro L e como fazer para recuperar pontos porque uma reclamação constante é de que caem pontos ao fazer trabalhos rendados usando o carro L não somente uma vez num ponto mas sempre e eles reclamam porque a minha máquina quando eu faço não cai ainda bem que não cai mas hoje eu vou mostrar como e por que que cai e a melhor parte solução porque não adianta ver o problema e não achar solução para ele aqui eu tenho uma cartela eu comecei a fazer para conhecer o ponto esse ponto é sempre transportado para uma agulha central se essa agulha cai ela vai soltar os pontos que estão firmes nela vai desmanchar esse ponto e vai formar mais três pontos caídos isso é problema então essa é uma cartela daquelas que quem tem problema de cair pontos vai ter problema para recuperar esses pontos porque que cai ponto são alguns motivos nem todos os pontos que caem é pelo mesmo motivo primeiro motivo mais simples é a regulagem se eu tenho uma regulagem diferente daquela que eu costumo fazer digamos essa aqui é uma lã cristal eu costumo trabalhar na regulagem 7 se eu estaria usando para esse trabalho aqui em específico na regulagem 10 vamos fazer algumas carreiras em regulagem 10 para notar como a malha fica bem folgada vamos ver se cai ponto para mim aqui não caiu vamos de novo também não caiu mas vamos supor que tenha caído a minha máquina ela está com medo que caia ponto diante de vocês então vamos supor que tenha caído ponto porque a malha está muito folgada muito saltando demais vamos supor que tenha caído esse ponto central e não tenha desmanchado porque a carreira está bem folgada o que que faço transportador de um vou com o dedo por trás e procuro pegar o ponto antes que ele desmanche carreira transporto e coloco na agulha correspondente na agulha que ele deveria estar vamos soltá-lo novamente digamos que ele tenha corrido uma carreira ele desmanchou o que que eu faço vou com o dedo por trás apanho o ponto apanho o ponto ponho na agulha de onde ele saiu venho pego a carreira que está desmanchada passo por cima desse dessa agulha refaço o ponto transporto manualmente para o lugar onde ele deveria ter ido essa é a solução então um dos problemas é a regulagem corrigindo a regulagem deixa de cair ponto essa é uma das soluções possíveis outro problema que pode cair pontos é a falta de pente a minha máquina está sem pente agora vamos ver se cai porque ela cairia olhe como ficam as agulhas aqui elas saltam mais e o ponto que está nelas também nessa carreira não caiu nenhum mas não trabalhou esse do lado vamos novamente suponhamos que tenha caído caiu o ponto que que eu faço recupero se ao recuperar eu tento recuperar e desmancha a carreira coloco na agulha que está vaga refaço e coloco a carreira no lugar que ele deveria ficar se para a sua máquina o problema é falta de pente coloca pente nela é uma solução viável outro problema às vezes de cair muito ponto é peso em excesso ou falta de peso também vamos ver se com peso bastante grande embaixo cai algum ponto para mim assim o quatro ela 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 Peso mal posicionado caiu o ponto aqui na lateral recupero ele tenho uma carreira para refazer coloco com o transportador cuidando para ele não desmanchar nessa deu para perceber que peso mal posicionado cai ponto agora não é o peso não é a regulagem foi regulagem todos os tipos de regulagem feito e continua caindo tirei peso, pus peso, pus pente tirei pente e continua caindo qual problema pode ter? pode ter problema no carro as vezes você tem essa parte em plástico uma espécie de plástico que ela está seca que ela está muito seca falta lubrificação o que fazer? o lubrificante que pode ser usado em máquina é o mesmo para máquinas de costura é um óleo lubrificante multiuso mas para máquinas industriais ou domésticas de costura não é óleo de cozinha não é óleo óleo corporal é um óleo específico para trabalho para máquinas coloco num paninho envolvo aqui num palito pode ser um palito de dente pode ser um palito de churrasco e vou passando nessas partes de plástico nota que eu não pinguei o óleo aqui porque ele vai entrar em contato com as agulhas e pode manchar meu trabalho vou passando delicadamente também aproveito para fazer a limpeza porque olha como fica sujinho aqui essa parte de trás é onde corre no trilho da máquina então também precisa estar lubrificado não encharcado de óleo mas lubrificado se ele está seco ele acaba desgastando então já faço também essa lubrificação preventiva aqui vou trocando de posição o paninho para não passar sujeira de um lado para o outro e nota não com força eu estou indo delicadamente se você tenta forçar e aqui está digamos trincado ele acaba quebrando e essa parte toda aqui não tem conserto gente se caiu quebrou trincou e você força o carro já perdeu a sua utilidade lubrificado lubrificado sem excesso já aproveitei e fez a limpeza continuo observando o carro não é só a lubrificação ele pode ter sofrido algum dano e entortado alguma partezinha do carro essas partezinhas metálicas também são sensíveis porque é metálico que ele não sofre danos então se o carro caiu no chão por exemplo você terá algum problema com ele no futuro ele pode começar a prejudicar o teu trabalho de rendado então o ideal é não deixar cair mas digamos que tenha caído o que fazer observa ele é igual num lado quanto no outro ele tem o mesmo caminho num lado quanto no outro então você nota se tem algum detalhezinho em especial ou na parte plástica ou na parte metálica que é diferente de um lado pro outro ok então esses detalhes dá pra corrigir depende se é na parte plástica não tem como fazer colocar durex colocar cola não fica bom não é um trabalho bom essas partes que possuem o parafuso podem ser trocadas mas por um profissional então existe a possibilidade de troca mas um profissional precisa entrar em contato com ou você entrar em contato com um profissional pra fazer essa essa correção esse detalhe esperemos que não tenha nenhum dano no teu carro que todo trabalho está simples você consegue resolver sozinho em casa olha só o sujeiro que tem aqui se o problema é no carro embaixo que esteja alguma peça quebrada ou torta é melhor mandar para um profissional pra ele resolver e pra resolver esse problema ele precisa do carro e às vezes da máquina pra fazer o teste e descobrir qual o defeito qual o problema e resolvê-lo ok às vezes são esses móveis aqui essas alavancas móveis que estão ou gastas porque ela tem uma mola ela tem uma mola por trás pode estar a meio caminho por exemplo e dando esses problemas para ti então um profissional que trabalhe na área de máquinas de tricô um técnico em máquinas de tricô conseguiria detectar o problema e resolver esperemos que o teu problema não seja no carro seja apenas em coisas simples que você consegue resolver mas lubrificação feita continuou caindo é sempre bom observar toda vez que passa o carro antes de passar o malha antes de passar o carro malha observa se tem ponto caído para ir recuperando ele e colocando para a agulha agora vamos supor que eu não tenha deixa eu tirar esse peso aqui embaixo que eu não tenha observado e deixei passar um ponto caído ali perceberam onde está o ponto caindo perceberam aqui onde está o ponto caído o que fazer depois que eu vi ele e estava longe o meu trabalho tem a opção de desmanchar e recuperar e colocar ele para a máquina deixa eu achar ele colocar ele aqui mais visível esse ponto precisava estar nessa agulha agora ele está começando a se desmanchar que solução eu teria desmanchar toda a carreira desmanchar todas as carreiras até chegar nele ou desmanchar somente aqui para isso eu preciso conhecer o ponto para isso eu preciso conhecer o desenho que está se formando aqui nesse ponto rendado porque se eu começo a desmanchar e depois me perco para recuperar é mais complicado veja desmanchei duas carreiras o ponto ainda está caindo lá embaixo desmancho mais duas mas só localizado não tirei o pente mas deveria consigo pegar o ponto agora ponto fujão coloco na agulha que ele estava refaço essa carreira para onde ele deveria ter ido para cá transporte e agora o que eu faço com tanta carreira assim desmanchada meio caminho tenho que refazer com calma essa ganhou ponto essa vai ganhar aqui mais um e mais um recuperei uma carreira vou para a próxima já sei que tem gente que vai dizer meu Deus mas é melhor jogar o trabalho fora fazer tudo de novo depende segunda carreira na segunda carreira eu tenho que fazer rendado como é que era o ponto de 24 em 24 agulhas ele se repete aqui tem um aqui tem outro observo bem o jeitinho desse ponto então ele saiu aqui para cá transporto então esse para cá e mais um para o centro ficou igual ficou então chama as agulhas para cima refaço a carreira manualmente e cuida dando a mesma atenção não sobrando fio assim na carreira porque eu só desmanchei ali não sobrou o fio ele tem que caber novamente ali chamo os pontos para cima passo o fio e vou baixando agulhas e refazendo carreira e também dando aquela puxadinha básica para ficarem todos iguais está igual esse desenho de cá sim então vamos adiante suponhamos que tenha caído esse ponto e eu não notei agora eu observo nossa tem um ponto caído aqui embaixo o que que eu tenho que fazer depois de ter tecido várias carreiras em furinho em desenho rendado em desenho complicado porque aqui eles todos acumulam numa única agulha e se eu abrir vai dar mais problema ainda eu percebi um ponto caído lá embaixo e ele está correndo vamos fazê-lo correr aqui de propósito ele está se desmanchando porque eu tenho pente eu tenho peso o que que dá pra fazer eu não quero desmanchar aqui existem soluções pra todo tipo de problema então vamos começar com uma solução eu não considero ela muito profissional mas é uma solução também primeira coisa tira o pente se tem peso tira peso se é em linha aqui é lã mas se é linha e eu continuo com o pente o fio vai se desmanchando o ponto vai se desmanchando e você vai acabar perdendo o trabalho todo como é que eu faço pra recuperar um ponto assim que está aqui embaixo com calma remalhador na mão vou com calma tiro o pente vou por trás do trabalho com o trabalho na mão engato o remalhador por trás eu não estou vendo o remalhador somente a pontinha dele a lombada fica pra mim engatei o ponto agora eu vou refazer essas carreiras subo com o remalhador engato a carreira uma por uma refaço o ponto engato subo refaço o ponto última carreira refaço o ponto o ponto já está refeito mas ainda está caído longe do lugar que ele deveria estar o lugar dele seria aqui e ele está no remalhador como é que eu faço agora meu Deus do céu tiro o remalhador tento colocar no transportador aqui está o ponto fujão como é que eu faço para esse ponto ficar aqui onde ele deveria estar desmanchando era uma solução só que aqui os problemas são vários então vou achar uma solução meia boca uma solução tapa-buraco pego o remalhador agora pelo avesso veja estou segurando o ponto no transportador pego o remalhador pelo avesso onde o ponto deveria estar engato aqui acho um fiozinho da mesma cor do trabalho só um fiapinho pego o ponto do transportador passo pelo fiapinho e passo dou uma puxadinha ele tem a aparência de um nó é do mesmo tamanho os buracos são todos iguais vamos lá pelo lado direito para verificar como é que ficou a aparência dá para notar? não ele está com uma aparência de nó não aparece mal feito mas é um trabalho mal feito às vezes é uma solução única se você tem uma peça enorme como uma manta de bebê e você tem um ponto complicado para desmanchar no local vai precisar desmanchar todas as carreiras rebobinar a cartela para ela ficar no mesmo desenho então às vezes é mais complicado essa é uma solução razoável aceitável mas não é um trabalho bem feito o melhor é cuidar a cada carreira que passa o carro L para ver se caiu algum ponto e juntá-lo de imediato e não deixar para juntar depois que está muito longe ok? então é uma razoável uma solução meia boca é tapa buraco igual aqueles buracos que tem na rodovia em que ao invés de recuperar todo o asfalto eles fazem somente no local no conserto aquele não fica uma aparência muito boa você nota onde é que estava o buraco aqui você nota onde caiu o ponto por causa desse fio se não tem problema para você tudo bem essa então é a nossa sugestão de como recuperar pontos quando eles caem e de como solucionar para eles não caírem agora observa que aquele fio que foi dado se começa a aparecer muito fio desse tipo aqui digamos que tenha caído uns 30 pontos e você começa a colocar fiapos desse tipo no teu trabalho ele vai depreciar todo o rendado ele vai depreciar o teu trabalho então procura ver por que que está caindo o ponto primeiro se é a regulagem você consegue consertar se é peso demais ou peso de menos você consegue colocar ou tirar pesos se é falta de pente também observa por que está caindo pontos e toda carreira que passa o carro o carro L para quem tenha o carro L se caiu é melhor juntar já não deixar ele andar o ponto correr muito longe porque senão você vai ter trabalhos assim com fiapos por trás para encobrir um trabalho que deveria ter sido bem feito ok a cartela que foi usada é essa cartela aqui ela se repete são quatro furinhos virando para um lado quatro furinhos virando para o outro quem queira copiar dá um pausa no vídeo e pode copiar à vontade ela é uma cartela que se repete em continuação pode ser perfurada desse tamanho ou fazê-la dupla essa é a nossa dica para hoje então bom trabalho tchau